Dois homens foram perseguidos e baleados na Orla de Escada, subúrbio ferroviário de Salvador. Jamendes, agora com as informações sobre a violência também no subúrbio. Resta saber onde não tem. Vamos ver. Orla de Escada, no subúrbio ferroviário de Salvador. Exatamente neste ponto, dois homens foram baleados na noite de quinta-feira. De acordo com testemunhas, que preferem não se identificar, a dupla vinha sendo perseguida por outros quatro homens. Exatamente neste ponto, os dois foram alcançados e atingidos. Eles foram socorridos por populares para o hospital do subúrbio. E não há informações sobre o estado de saúde. Essas fotos que você está acompanhando mostram exatamente o momento depois do crime. Os quatro suspeitos conseguiram fugir por este local e estão sendo procurados pela polícia. A situação está sendo apurada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Olha aí, como eu falo, a violência também no subúrbio. Resta saber onde não tem caso de violência. Infelizmente. Infelizmente. É o que eu tenho dito constantemente aqui. Boa sorte, Jerônimo. Você que é o maior responsável agora, vai ser, ainda está com o Rui Costa, pela nossa segurança pública. Eu não jogo só nas costas do estado, não. De jeito nenhum. Eu acho que a questão da violência, a questão da segurança pública, passa por uma integração, um entrosamento entre os governos municipal, estadual e federal também. É um problema nacional. Mas eu sempre digo, em alguns pontos, alguns locais, alguns bairros, algumas cidades, bate com mais força. E Salvador, atualmente, tapanque, como se fala. A violência bate o tempo inteiro.